Esquece! Eu fui procurar a minha equipe e fui chamado para fazer a vai na fé, que é a próxima novela que está rolando agora. E tu pega a amiga da tua mulher? É... Tô burladão, mano. Cara, como que deve ser isso? Deve ser muito louco. Então, quando eu comecei a namorar a Isabela, eu comecei comigo assim, cara, meu subconsciente, tá ligado que tu tá namorando uma atriz, né? Eu falei assim, aham. Mas cara, era uma atriz. Eu falei assim, aham. Tá ligado que a atriz faz, né? Contra a cena contra as pessoas e é o trabalho da mina. Sim, normal. Conheci ela assim e fé, mano. Falei, mano, nunca tive essa experiência. Nunca namorei nenhuma atriz. Ela é a primeira atriz que eu tô namorando e vai ser a última porque ela é o amor da minha vida, tá ligado? Vou casar, porra. Óbvio. Eu vou ser irmão no meu casamento. Oxi. O Belo vai até cantar. O Belo vai cantar no meu casamento. Posso ficar bêbado? Pode, deve. Aí eu falei assim, caralho, eu sou ciumento pra caralho. E na novela ela dá uma história contracenando romântica com outro menor, tá ligado? E eu com a amiga dela. Eu sou ciumento, tá ligado? Ela é. Eu vou deixar ela responder isso, entendeu? Boa. Eu prefiro deixar ela responder isso quando ela tiver a oportunidade. Eu não quero falar por ela. Quero falar dela, mas não por ela, entendeu? Então... Eu sou ciumento, tá ligado? Mas tem um bagulho que eu sei, que eu aprendi e a vida me ensinou, tá ligado? É que a gente tem que dividir as coisas. É um profissional da mina. Ela é independente. Ela depende disso, tá ligado? E... Mano, ela vai fazer o que tiver que fazer o trabalho dela, tá ligado? Mas também não vou ficar assistindo a cena. Não, não assisto não, tá ligado? O que os olhos não veem, o coração não sei, tá ligado? Mas eu super entendo ela. Sei que ela tem que fazer. É o trampo, tá maluco. Sei que ela deve fazer o bagulho. E acabou, tá ligado? Assim também como eu faço cena romântica. Mas sabe o que vai ser foda? O que? Daqui o tempo com certeza vai acontecer de vocês contracenarem juntos. E quem sabe um par. Aí vai ser maneiro. Caralho. Vai ter muita coisa. Espera que seja nessa novela aí mesmo, né? Ah, que tu, tipo, deu pé na... É porque... É porque na real eles não acabaram de escrever todos os capítulos. É, novela é meio que assim, né? Vai terminando com... Então eu quero muito que meus fãs aí peçam Cabelinho e Bela Campos de par na novela. Hugo e Jennifer. Aí vai sim, vocês vão ver como a química lá... Vai abraçando meu... Ai, canica! E como que é essa? É esse, caralho! Porra! É esse que eu quero! Dá mais um grito! Ai, canica! E como que fica a tua agenda, caralho? Tá maluco, cheio de coisa. É, tá, mas tipo, hoje eu tô aqui. Obrigado por isso. Sai daqui eu vou... Sai daqui eu vou pra Globo. Sai da Globo. Sai da Globo eu tenho um show ainda. Caralho, viado! É vida de artista, brother! Toma, caralho! Toma, caralho! Porra! Ah, então acho que eu vou ficar ligando pra comentário na internet. Vai tomar no cu, porra! Tô rico, acabei de comprar uma casa de 4 milhões a 20. Ah! Caralho! Que foda! Parabéns! Tô tranquilo, felizão aquele pig. Vambora pra cima, é sério, mano. Então... Respondendo a sua pergunta, acho que é isso, tá ligado? A gente vai... Aprendendo, amadurecendo, a vida passa. Uma experiência nova. E é isso. Soltou a bagulha.